Fala galera, tudo pronto aqui, já já a gente entra, hoje eu não atrasei Priscila? Não, você foi bem pontual. Estou maquiado, vestido, devidamente aquecido, só vou dar um jeito aqui no cabelo e já já começa o show aqui. Priscila? Priscila, isso nadabora por mim, né se podeizar. E.. governmentsmucionais, A CIDADE NO BRASIL 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 Find a way to solve your Fade mais Fade mais Fade mais Força e peça pra trás Fade mais 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 Obrigado.